Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é? Já está no topo Não é tão longe O que é tão longe? Ok, é uma coisa Não me deixe que me faça Ok? Não é tão longe Não é tão longe Não é tão longe Ei, ninguém me permite você estar aqui. Você pode ir e ver o que está acontecendo? Provavelmente é apenas o vento. Como você acha que o Sam shatou? Todo mundo aqui? Todo mundo fora? Merda! Errou! Nossa, vai dar muito ruim! É óbvio que vai dar ruim, né? Tem alguma dúvida que vai dar ruim? Porque, da outra maneira, como é que eu poderia eliminar aquele cara sem ser sócio? Tá, eu vou lá dentro de onde ele aplica a vacina. Vou decidir, galera. Acho que ali vai ser muito complicado. Eu escolhi o pior ponto para fazer esse desafio, né? Vamos fazer agora bonitinho. Enquanto isso, deixa o like aí. Onde que eu estou? Onde que eu estou? Será? Será que será? Vou entrar com o médico lá na parada? Sim. Tem um outro checkpoint aqui, ok? Não precisa ficar saindo lá de cima? Sim, tudo está seguro. Ninguém vai passar. O cara está ali ainda. Sim, a briga está lá. Você pode mover o carro. Eu vou pegar o cara que está lá dentro. Entendeu? Já está na mão. Como você está fazendo? É ruim que eu tenho que... Onde que eu vou jogar o corpo desse cara se eu pegar ele aqui? Ferrou. Não tem como. Ou é só matar o cara sem ser visto? Eu não sei. Eu acho que é só pegar o cara sem ser visto, então... Mas eu não tenho onde guardar o corpo desse cara aqui. Não tem como. Porque aonde que eu vou guardar o corpo desse cara aí? Eu acho que não é aqui, galera. Eu acho que não é aqui, galera. Eu acho que não é aqui. Tá. Tá. Não tem como. Tem algum local onde eu posso falar... Ih, acabou meu extinto. Ferrou. Estou dizendo que o gestor está indo muito longe. Diferentes e loucos? Ok, isso é uma coisa. Estamos falando sobre uma jovem aqui. Alguém aqui esquece-se. Ok, e você diga isso ao Dr. Ashford. Vá lá, diga-lo. Minha ideia é que você não chegará até a porta da frente. Olha, nós não podemos apenas estar aqui enquanto eles experimentam com crianças. O que você acha que é isso? Uma fábrica de lollipop? Uma fábrica? Porque a última vez que eu cheguei, o signo na porta disse Secreto, ilegal, lab bioengineering. Você sabia o que você estava adicionando para? Pega-a! Melhor do momento de fazer alguma coisa para alguém ver. Vou ativar. Eu não vejo muito o outro, porque ali tem guarda. Aqui é o único lugar onde não tem ninguém. Deve ser que uma fábrica cai morta dentro do meio. É, não parece que ele se desca. Ah... Acho que ele não tem ninguém para uma barra, mas não é como base. O segundo lugar é que a gente vai lidar. Perda. Olha, o que é o segundo lugar? Alguém aqui? Não tem, olha. E eu acho que um cara saiu lá de dentro O maluco fica lá dentro Não, ele tá lá ainda Mano Eu estou velho confuso Será assim, onde é que eu tô? Não tô entendendo Eu não tô entendendo Ele fica ali, pá Ali, eu não tô vendo nenhum outro braço Que eu possa chamar a atenção dele ali E parece que o cara só vai pra lá Não parece que ele vem pra cá A não ser que eu chamo a atenção dele de algum jeito Deu? Deu não O que aconteceu, viado? Olha lá, ele tá ali Ele não vem pra cá Não faço a menor ideia Cara, ali não tem braço mecânico Não Não Oh, shit, oh, shit, oh, shit Posso fechar essa parada aqui? Liga essa porra Sai 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 Carrie 20 Zenz Será que é isso, galera? Só pra ninguém ver Vamos ver quanto tempo fica desse jeito Ah, tá, ó Ele dá um tempinho Pega o bagulho Pra não aumentar meu instinto, meu amigo 47, pelas barbas Não, 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 amiguinho Corre Por exemplo, que você vai fazer Des Dang Por que? Oh preference! Onde? Olha galera, parece. Desse jeito não está certo. Beleza. Os outra sete está sendo preparados. Fale, o que é melhor? A melhor forma de ser um combate mais forte. A gente vai ter que fazer um combate mais forte. A gente vai ter que fazer um combate mais forte. A gente vai ter que fazer uma combate mais forte. Precisamos de importar. Falei, 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 falei. Falei, falei, falei. Ó. Bom, galera, é isso. Mas deu pra entender. Show. Então eu vou pegar ele. Agora que eu estiver acionando aquela paradinha. Eu vou já ficar com a faquinha na mão? Eu vou só matar o cara. Pra que ele estiver bem ali pertinho. Eu mato ele e jogo ele. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se não mudou um pouquinho mais do que eu pensei. Tudo bem. É, tudo está seguro. Ninguém vai entrar. Sim, a briga está na frente. Você pode mover o cargão. Entendeu? Já está na frente. Não precisa se preocupar. Tudo bem. Tudo bem. Segura só até eu passar esses caras aí. Boa. Ah, não. Não vira, tio. Sim. E aí. E aí. E aí. O que é? O cara está conversando ainda. O cara está conversando ainda. Não é. Não é? Que liga da mãe. Você sabe o que você está fazendo isso. Fique em cima! Fique como um homem! Vamos lá! Fique em cima! O que você está fazendo? Sim, sim. Como você está fazendo. Beleza. A melhor que você está fazendo. Um número 26 morreu de carregamento. Há 2 doses. Você pode se conseguir. Considerando portar. Que bom! Vamos lá! Não, vamos lá! Você vai destruir os instrumentos! Se o seu problema está fazendo? Sim, como você está fazendo. Foi. Eu vou soltar todo mundo aqui, depois eu libero só duas. Faço só um tchuzinho. Vamos ver aqui, ó. Corre meu amigo Vou mandar fazer esse esquema com todo mundo aqui Acho que é isso galera, quase um por um Agora o cara vai vir aqui e ele vai estar sozinho Então dá pra fazer essa parada um pouquinho mais tranquilo Deixa eu só cromometer aqui pra ver certinho Onde é que eu tenho, quando que eu tenho que ligar essa parada aqui Só não vou nem empurrar ele Na hora que ele sair dali de onde ele tá, aí eu faço Caraca meu fone já abriu aqui já Não sei se dá pra vocês irem gambiar Mas tinha uma fita, chama? Isolante Vai 30 segundos O cara tava com a força Não trocou Tira Experimenting, não sei o que, foi. E o Unseen, show. Ó, galera, vou mostrar pra vocês. Foi esse daqui, Unseen, beleza? Foi Experimenting, beleza? Também foi. Então, show! Falta poucas coisas pra gente fazer agora. Será que a gente consegue fazer esse dos monuquinhos ali? Ok. Ok.